Então agora vamos ver na prática o nosso primeiro exemplo com um generics no TypeScript. Eu já alerto que a princípio vai ser algo estranho, talvez. A não ser que você já venha de uma linguagem que é fortemente tipada, como por exemplo um próprio Java, coisa do tipo. É mais comum esses assuntos. Mas se você vem, por exemplo, do próprio JavaScript Vanilla mesmo, isso aqui é bem, bem assim, incomum. Beleza. Ou até mesmo se você vem do PHP, coisa do tipo assim, linguagens que são mais fracamente tipadas, do Python. Então é uma abordagem diferente. Então para o nosso primeiro exemplo aqui, eu vou criar dentro de source, chamada aqui de generics, functions. Eu vou mostrar com funções. Então vou criar uma função padrão, como a gente já está acostumado. Um function, vou deixar com essa anotação antiga mesmo, só para ficar mais fácil de a gente entender por enquanto. Fala de example. Essa nossa função vai receber, por exemplo, algo que vai ser do tipo, ou seja, um parâmetro, chamado de value, que vai ser do tipo string. E ela vai retornar o mesmo tipo. Então eu vou falar que vai retornar um string. Beleza. Então já retorna aqui, eu vou retornar o próprio value. Retorna o próprio value. Beleza. Então nenhum segredo até então. Se eu quiser utilizar essa função, um console.log, pego nosso example, esse é o nosso example, eu passo um valor string e ok. Posso compilar isso daqui, só para a gente ver como funcionou. Então dou um npx, psc, vou gerar lá dentro de dist. Agora eu posso dar um node e pego dentro de dist o nosso generics functions. Aí. É um segredo até então. Você poderia também rodar isso aqui no browser, tanto faz. Ok. E agora como que entra a generics? Imagine que eu tenho que utilizar essa mesma função, mas por algum motivo, eu vou receber agora a mesma função, só chamar de exemplo 2. E a única coisa que vai mudar aqui, o tipo dela vai ser number. E o retorno também vai ser number. Aí eu vou precisar utilizar essa mesma função, fazer a mesma coisa. E aqui eu vou precisar agora trabalhar com um boolean. E o retorno também vai ser boolean. Então perceba que eu tive que criar três funções para fazer, teoricamente, a mesma coisa. Por mais que esse cenário aqui pareça bem inacessível, pareça que nunca vai acontecer, pode apostar que isso aqui vai fazer sentido em algum momento quando você estiver desenvolvendo projetos reais mesmo. Então, deixando assim, eu tive que criar três funções para fazer, teoricamente, a mesma coisa. Simplesmente retorna o próprio valor. Ok. Ou, se tivesse que, por exemplo, retornar com um string, se eu tivesse que pegar esse valor, convertê-lo para um string, enfim, não importa. Você só entenda que a gente tem um cenário onde eu precisei duplicar três métodos aqui, três funções, para fazer praticamente a mesma coisa. Poderia ser coisa diferente, mas, no caso, a gente fez a mesma coisa. E agora é que entra a vantagem de a gente trabalhar com o generics. Então, para mostrar aqui na prática, o que eu vou fazer? Vou deletar aqui e deixar apenas a nossa função example. E com o generics, eu posso falar assim, olha, essa nossa função example, eu posso setar, receber de forma dinâmica, quem for utilizar essa função, falar qual tipo que eu vou lidar aqui. não só esse tipo, eu posso receber esse tipo e eu posso receber o retorno ou outros tipos. Então, o que funciona? Qual que é a ideia? Então, aqui você coloca o sinal de menor e maior e aqui eu passo o nosso generics. Então, por padrão, a comunidade utiliza o T. Então, você utiliza o T para o primeiro tipo, depois eu vou mostrar como você trabalha com mais tipos aqui. Então, eu estou passando aqui um tipo T. E agora eu pego esse T e jogo aqui, ao invés de receber um string, eu jogo um T. Veja que esse aqui é uma conotação válida. Então, eu estou recebendo aqui um tipo que eu não sei o tipo. Então, logo, se eu estou usando o retorno de algo que eu não sei o tipo e aqui a nossa função espera um string, ele já deu um erro. Então, eu posso falar, olha, o tipo também é o tipo que eu passar. Beleza, até então, o que mudou? Teoricamente, nada. Isso daqui, inclusive, vai funcionar, mas não é a ideia de mostrar dessa forma ainda, pelo menos não ainda. e veja que não tem erro, mas observe que a dinâmica dessa nossa função já mudou bastante. Agora, então, como é que eu falo? Olha, essa funçãozinha aqui, eu quero utilizá-la com o tipo string. Bem fácil. Aqui, na hora que eu vou utilizar a função, eu passo aqui, o tipo dela. Então, eu passo aqui, e fala que eu vou trabalhar com um string. É isso. Então, logo, a gente olhar aqui essa função, observa agora como ficou o corpo dela. Passa o mouse aqui por cima. Veja, a nossa função exemplo, lá onde tem o nosso tipo genérico, o nosso t, ele colocou o string, que é o tipo que a gente passou, o nosso value também é do tipo string, e o retorno é do tipo string. E agora, se eu quiser utilizar essa mesma função e trabalhar com o inteiro, ou seja, como no caso números, então, aqui, eu passo um number. Então, aqui já está dando erro, porque agora eu passei que o tipo dela é number. Agora vem aqui, um, dois, três. E observa de novo. Olha o jeito que ficou a função. Ou seja, a gente mudou o comportamento da mesma função, onde eu trabalhei com o tipo genérico. Onde, no momento que eu vou utilizar essa função, eu falo, olha, eu quero utilizar essa função com o tipo string. Não, eu quero utilizar ela com o tipo number. E essa é a dinâmica. Então, sim, talvez fique meio confuso a princípio, mas isso aqui faz uma diferença gigantesca. Então, veja, naquele mesmo caso lá, onde eu tinha que criar três funções diferentes para fazer a mesma coisa, agora eu consegui reduzir isso dessa forma aqui. Eu posso estender esse exemplo. Vou dar um comentário para isso daqui. Vou ser, vou colocar C. Por isso que fica documentado. No segundo exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso receber aqui, e falar que o tipo de retorno ele é um tipo específico. Então, não só o tipo de retorno, mas eu poderia também, o cenário aqui é ilimitado, ou seja, as possibilidades. Eu poderia ter um VL2, uma de PRM2. Eu posso fixar o tipo desse parâmetro 2, ou seja, eu posso falar aqui que o tipo dele é string, beleza? E toda vez que eu for desligar essa função, eu preciso passar em string, mas eu quero também que o tipo dele seja dinâmico, ou seja, eu não sei que tipo eu vou lidar aqui. Vai depender de cada caso. Então, eu posso trabalhar com genérico para ele. Eu poderia pegar esse mesmo T, mas eu estaria sempre trabalhando com string ou com number, mas se eu quiser falar, não, esse aqui vai ser um boolean, ele vai ser um inteiro, ele vai ser o que eu quiser, um tipo de uma class, uma interface, tanto faz. Então, eu posso passar um outro genérico aqui, eu vou chamar de U, que normalmente é o padrão ex, começa a partir de T, pode ser qualquer letra, mas você começa a partir de T, vai ter U, V, e assim por diante. E aqui eu falo que o tipo dele é U. Então, veja, eu passei a dinâmica dele. Agora aqui está andando um erro, por quê? Porque eu tenho que falar com o meu segundo parâmetro, ou seja, o meu segundo genérico que a gente precisa passar aqui. Então, como aqui, eu vejo que tem dois genérico, vou até copiar aqui para começar a gente a entender a dinâmica. Vou falar, o primeiro é string, neste caso, e o segundo também vai ser string, neste exemplo daqui. Então, tem que passar um string e uma string. Neste outro aqui, eu vou falar que vai ser um number e um boolean. Então, logo, passa um number e agora eu tenho que passar o nosso boolean. E veja que continua funcionando da mesma forma, porém agora, a gente mudou o comportamento da função passando mais de um genérico. Então, observe aqui, eu passo o mouse por cima para você ver como ficou o resultado final da tua função. Então, está aqui a nossa função, function example, então, o nosso primeiro genérico é do tipo string, o segundo é do tipo string também, então, logo, o nosso velho também ficou string, o nosso segundo parâmetro ficou string, e o retorno foi string. Se eu falasse, não, eu quero que o meu retorno seja um outro tipo, a gente podia passar aqui, o v, e eu passava aqui o nosso v. Aí, eu seria obrigado a vir aqui e passar um tipo do nosso v. Aqui também vai ser string. E aqui, o Paulo fala que o nosso retorno vai ser do tipo number. E aqui agora já dá um erro, por quê? Porque eu estou recebendo um tipo t, que eu não sei um tipo, e aqui eu estou retornando um tipo v. Aí, eu teria que trabalhar esse tipo aqui, então, para a gente não ter esse erro. Então, é só para mostrar que você pode ter vários tipos, e como eu estou retornando o próprio value, ele dá um erro, mas eu podia falar aqui, vai retornar algo que é do tipo v, é um outro parâmetro. Então, essa é a dinâmica, isso aqui é só para mostrar que é possível. Vou deixar aqui com t, para a gente não ter que fazer um casting desse valor. E, justamente para mostrar que a gente pode trabalhar com vários tipos de retorno. Vou mover aqui esse terceiro, genérico, onde a gente tem apenas dois genéricos. E, essa é a nossa dinâmica. Se eu quiser mais um exemplo, eu posso vir aqui, e falar, olha, o nosso primeiro parâmetro, então veja aqui. Então, você sempre imagina, isso daqui está vindo para cá. Isso daqui está vindo para cá. Uma vez que eu jogo isso para cá, onde tiver o t, vem para cá. Onde tiver o u, vem para cá. Basicamente, é isso que ele fez. Aqui, a mesma coisa. É isso que aconteceu. Você sempre imagina o valor que eu estou passando aqui sobrescrevendo o que tem aqui. para não ter um cenário diferente. Então, eu vou receber o primeiro parâmetro do tipo Fully, agora. E, o segundo parâmetro é o nosso PC do tipo Tring. É que você é decimal, o valor que você quiser. Perceba que a gente mudou aqui várias vezes o comportamento da mesma função. Trabalhando, nesse caso, com o genérico. Isso aqui vai fazer uma diferença gigantesca, especialmente quando você trabalhar com classes. E, principalmente, quando você for para um tipo de aplicação que tem uma abordagem mais avançada, como, por exemplo, trabalhar com Domain Interim Design, coisa do tipo. Vai fazer bastante sentido. E, para deixar registrado, eu vou mostrar uma outra dinâmica aqui. Vou dar um CTRL KC. A gente pode trabalhar com essa mesma função utilizando a própria anotação do S6. Vamos colocar uma const. e o nosso const recebe essa nossa função de callback. E aqui, agora, como eu utilizei const, eu utilizo o nosso RL Function. Dessa forma. Continua funcionando da mesma forma. Veja que não mudou nada. Só que a gente deixou nossa anotação mais simples. Como tem apenas um único retorno aqui, eu posso fazer, inclusive, uma linha. Então, veja, o resultado é exatamente o mesmo. Continua funcionando da mesma forma. Você pode, inclusive, compilar aqui para ver. Mas, no geral, é isso. Então, é esse aqui que a gente trabalha, então, com o nosso generics. É por mim que isso aqui vai fazer muita diferença ainda na tua vida. Agora, eu vou mostrar como trabalhar com os generics, mas essa vez em classes. Esse aqui vai fazer muito mais diferença. A anotação pode parecer um pouco estranha de princípio, mas você se acostuma. Pois sim, obviamente, essas anotações elas só fazem esse tipo de confusão, essa rejeição inicial entre aspas, só para quem nunca trabalhou com esse tipo de apartagem, mas para quem já está acostumado, isso aqui vai ser bem tranquilo. Generics, começar aquilo aqui de generic, class, class. Então, vou criar aqui uma class qualquer, então faço um class example. Nessa nossa class example, eu vou ter que, por enquanto, uma propriedade e vou declarar o nosso atributo aqui do tipo string, bem fixado por enquanto. Como eu declarei esse nosso atributo aqui, eu tenho que criar o constructor para ele, deixa eu ver se o meu VS Code gera para mim. Não, não consegue gerar, não tem problema. Vou criar com o nosso construtor. Aqui no construtor eu vou receber algo do tipo mais parampvel, vai ser do tipo string, que é o valor que a gente está trabalhando aqui. E agora, eu pego o nosso x.value vai receber o nosso value aqui do construtor. Beleza, mas já não tem nenhum erro mais. Vou deixar ele já como private e eu vou criar aqui então o nosso, posso omitir o nosso public, nosso get value. Como eu sei que o tipo dele é string, faço com o nosso value, vai retornar um string, no final vai no nosso x.value Beleza, uma classe bem comum para eu utilizar ela. Aqui eu clico o nosso example1 que é no meu example. Um exemplo para se passar no construtor algo que é do tipo fixo string e para eu investir o valor eu vou passar um ponto solid .log pego o nosso x1 . get value Beleza, isso aqui funciona, funciona muito bem. Pode compilar aqui para ver. Mode dist x class isso aí. Porém, agora, se eu quiser trabalhar com esse tipo aqui de forma dinâmica conforme a gente fez lá na nossa função, ou seja, eu não quero fixar que esses nossos values aqui, eles são do tipo string, mas eu quero lidar, por exemplo, às vezes eu vou lidar com essa class, isso aqui vai por mim que é mais comum, eu quero lidar com o number, um boolean, ou seja, eu quero ter um tipo genérico para lidar com isso daqui, como que eu faço? É bem simples, aqui na nossa class, logo na frente dela eu vou passar o tipo, então eu passo o nosso genérico, vou chamar de t, ele vai chamar de qualquer coisa, qualquer coisa, embora fique um nome bem estranho, mas o padrãozinho é t, t maiúsculo, e você começa a partir do t, mas obviamente você pode colocar nomes genéricos mais descritivos, em alguns casos vai fazer sentido sim, então logo aqui eu estou recebendo esse nosso genérico, como eu estou recebendo genérico, aqui eu posso agora tirar, falar que nosso value vai ser do tipo genérico, pode ser string, pode ser o que for, agora como fixei o valor aqui do consultor como string, eu não sei exatamente o que eu vou receber, ou seja, eu vou receber um valor do tipo string, mas eu não sei o tipo dele, às vezes vai ser um boolean, então logo dá um erro, então o que eu posso fazer, posso falar que o valor que eu recebendo o consultor também vai ser do nosso tipo genérico, e o nosso get value, ele também vai ser do tipo genérico, porque ele pode ser um boolean, pode ser um string, pode ser qualquer tipo, pode ser uma class, pode ser uma interface, enfim, então perceba, agora a gente tem nossa class trabalhando de forma dinâmica, por que que aqui não deu um erro, aqui a gente tem um exemplo bem interessante que eu até não falei na aula passada, quando eu não passo tipo aqui na nossa class, que é o que a gente vai fazer agora, ele assume o tipo, então ele consegue interpretar que é o tipo, então veja, é do tipo string, que é o valor que eu passei aqui, então se eu venho aqui e passo um número, então veja aqui, ele já muda, veja, na nossa class, ele assumiu que o tipo dela é do tipo number, se eu passo um boolean, ele já assume que o tipo dela é do tipo boolean, fixar, falar não, essa class aqui, eu quero trabalhar com o tipo string, então agora eu só posso trabalhar com o tipo string, então no construtor, o nosso gênero aqui, perceba o que aconteceu no final das contas, quando eu passo um string aqui, ele vem onde tem t e coloca string, então basicamente é isso, ele está fazendo replace, eu tenho que passar um string velho, vou criar um novo, mesmo exemplo, um aqui de ez2, porém agora eu vou falar que vai ser do tipo number, fala que é do tipo number, então logo o tipo vai ser bem com tipo number, e vai dar na mesma, eu vou deixar aqui no outro caso, onde ele seta de forma automática, então vou criar o nosso exemplo 3, nosso exemplo 3 aqui, eu não vou passar o tipo, vou passar um true, e ele vai setar o nosso genérico com um tipo pré-definido, ou seja, no caso, aqui, um tipo booleano, ele seta de forma automática, eu posso ter mais de um tipo genérico para trabalhar aqui, eu não vou mostrar agora esse tipo genérico, mais de um tipo genérico, eu vou trazer um exemplo mais real na próxima aula, eu mostrei como você vai trabalhar com herança, coisa do tipo, vai ficar bem mais interessante, que é um exemplo real, um exemplo que realmente existe, quando for trabalhar em projeto realmente vai fazer a diferença, mas por hora, então veja que a gente tem nossa class exemplo, e eu posso trabalhar com genérico também, bem simples, então que eu simplesmente recebo os tipos genéricos, e eu passo esses valores, então onde eu estou passando aqui, no caso string, ele pegou este value, e fez o replace aqui, agora eu vou trazer um novo exemplo, onde a gente vai trabalhar com genérico na class, mas neste caso daqui, já como exemplo dinâmica, e você vai entender na prática quais são os benefícios de trabalhar dessa forma, então vamos lá, vou criar aqui um novo dentro de source, nossa class aqui chamado genetics, classes, chamada de real, exemplo real, então, eu vou criar aqui uma class por enquanto chamada categoria, até agora, e como que a gente trabalha então com os valores dela, ou seja, com as propriedades dela de forma genérica, a gente já tem uma ideia de como fazer isso, então vou pegar aqui o nosso construtor, construtor, eu vou chamar, redeclarar essa propriedade aqui dentro, o tipo protegido, então, protected, chamar esse cara aqui de props, propriedade, as propriedades dessa class, props, ele vai ser do tipo, ok, então, se eu botar um tipo genérico, então logo eu tenho que receber esse tipo aqui na nossa class, perceba, não tem nenhuma dúvida do que a gente já viu, fechar assim, e ok, agora a gente recebeu com tipo t, só que para deixar mais, melhor isso daqui, mais de props, para ter um nome bem coerente, esse genérico é um nome bem coerente, e agora o que muda, para eu utilizar essa class, não basta simplesmente fazer com new, até agora, porque, eu preciso passar o tipo dela, no caso a nossa props ali, aí eu poderia falar aqui o tipo, ou seja, falar aqui vai ser um tipo name, ou seja, eu estou passando quais são as propriedades dessa class, ou seja, eu percebo a mesma class, eu estou passando as propriedades dela de forma dinâmica, então, description, e assim por diante, então, veja, então, eu declarei quais são as propriedades dela, e agora eu preciso passar essas propriedades aqui no construtor, então, eu vou dar ela no construtor, vou jogar assim para ficar mais fácil a leitura, abaixo, o que nem vai ser do tipo string, e a description vai ser do tipo string também, só para facilitar isso daqui, não é legal a gente deixar assim, o que a gente pode fazer? Pode criar um type alias, aqui ó, um type chamado de até agora propriedades, e ele recebe isso daqui, então, beleza, aqui a gente declarou então, o nosso tipo da categoria, e se eu quisesse outro tipo, simplesmente a gente queria um outro type alias e passaria nessa class, que eu deixei com o nome de categoria, beleza, e se agora eu preciso criar um produto, logo, a nossa class produto, eu vou precisar repetir o mesmo processo, então, o que é interessante a gente fazer com o trabalho assim, ao invés de declarar diretamente aqui na nossa categoria, tudo o que é comum para várias classes elas tem um tipo definido, isso eu expliquei melhor no curso de orientação objetos, a gente pode criar outra class e centralizar nela, então, eu queria uma class chamada exemplo, que é o que representa bem o que a gente está fazendo, aí nessa nossa class ent, ela sim vai receber isso daqui, então, por ora eu nem vou considerar que existe essa categoria, no construtor dela eu vou usar essa mesma coisa aqui, beleza, então, agora, essa nossa class categoria aqui, eu posso simplesmente estender de ent, que é interessante para a gente ver aqui a dinâmica, então, estendo de ent, e aqui eu preciso passar o tipo, que no caso, vai ser um p, no caso, eu vou chamar de props, receba que aqui está dando erro, porque está dando erro nesse ponto aqui, vai ter interessante ver, vê-la que ele fala que não encontra esse nosso tipo aqui, porque agora, como a nossa class categoria está estendendo nossa ent, eu preciso passar para ela, no momento que eu estendo aqui, esse tipo, então, logo, eu preciso passar esse tipo aqui, 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 pego nossa categoria properties, passo aqui, então, se a gente olhar agora a nossa entity, posso deixar ela como obstrata, para não criar objeto dela, faz mais sentido, só posso estender ela e não criar objeto, não perceba, a gente criou nossa class, ela sim, vai ter um tipo genérico, que eu chamei de props, podia chamar de t, como eu disse, logo, o tipo dessa props, vai ser isso daqui, basicamente é isso, que a gente está fazendo, como a gente declarou as propriedades dessa class de forma dinâmica, a partir do nosso objeto genérico aqui, nosso genérix, beleza? então agora aqui no nosso categoria, eu não preciso passar isso mais, porque ela já tem o tipo definido, e agora eu passo no construtor o tipo do nosso categor properties, exatamente isso, vou trazer um outro exemplo aqui, para mostrar como funciona, eu vou só comentar aqui, para criar um product, eu também vou definir as propriedades dele de forma dinâmica, a gente quer levar nossa class product, ela vai estender a nossa entity, uma vez que estendeu da entity, eu preciso passar para ela, quais são as properties, então vou até copiar daqui, vou chamar aqui de product, properties, aí eu passo o tipo aqui, e beleza, então veja, a gente criou nossa class product, que estende da entity, ou seja, todo o comportamento que tiver janela, eu vou conseguir herdar aqui, e eu passei as propriedades para ela de forma dinâmica, ou seja, eu subi essas propriedades para nossa class entity de forma dinâmica, agora, se eu quiser criar um novo product, não basta simplesmente criar o product, tem que criar agora de acordo com as propriedades que a gente define o que, no caso, deixar apenas com um name, para estar uma dinâmica diferente, aliás, uma de title, que é o título do produto, e o price, agora, eu vou ver o new product, agora, eu tenho que passar o nosso title, e eu preciso passar o price, então, com isso, eu defini também de forma dinâmica este cara daqui, ou seja, jogo tudo para cá, tudo que é dinâmico, ou seja, tudo aquilo que eu posso reaproveitar nas duas classes, eu jogo para nossa entity, faz muito sentido, estendo dela, e passo, ou seja, subo as propriedades para lá, talvez seja um pouco confuso isso daqui, mas conforme você vai fazendo, vai vendo mais exemplos, isso aqui vai ficando muito mais claro, vamos ser um classes de forma dinâmica, e só para finalizar aqui, eu vou vir aqui no nosso próprio class entity, para mostrar aqui o comportamento que é comum entre todas as classes, eu posso jogar para cá, ele simplesmente vai me devolver o property, ou seja, ele vai me devolver o que recebeu, então faço um return, retornar aqui o nosso posto de props, ele o próprio property, também poderia fazer assim, vai dar na mesma, com a spread, é a mesma coisa, só para ter técnicas diferentes, e só para a gente debugar aqui, eu vou fazer um console.log armazenar escra-na variável, chamada categora 1, categora 1, que é o método que a gente criou lá, fazer o mesmo aqui para produto, aqui por detalhando erro, declaro ele como const, const, product, 1, e aqui eu pego nosso product 1, o nosso método JSON, que vai simplesmente devolver todas as nossas propriedades, compilar isso, npx, tsc, promote, list, para nossa class generics, e está aí, veja, que nossa class categoria tinha essas propriedades, a gente definiu de forma dinâmica, ele simplesmente retornou esses dados em forma válida do JSON, e a nossa segunda class tem outras propriedades, então perceba, eu posso agora criar n classes, e todas as classes que estenderam da nossa entity, como a gente trabalhou com tipo genérico nela, com nosso generic types, não basta simplesmente eu passar quais são as propriedades que eu vou lidar naquela class, agora a gente tem uma dinâmica bem interessante, e esse caso aqui já é um caso de uso real, você vai ver muito quando trabalhar com o domain drive design, agora a gente vai ver sobre generics em interfaces e eu vou mostrar mais algumas técnicas que a gente pode aprofundar ainda mais, então para o nosso novo exemplo, o crack dentro source, novo exemplo chamado generics interfaces .ds, beleza, vou criar uma interface aqui para representar por exemplo um repositório genérico, a de repositor interface, eu vou colocar aqui o fixo interface só para ficar mais só a gente saber que é uma interface e agora nessa interface o que a gente pode fazer simplesmente definir a estrutura dela vamos falar assim quem é concordar com essa interface ou seja implementar essa interface você tem um método find by id vai encontrar um registro pelo id então vou receber o registro o id vai ser do tipo string a gente retornar um registro pelo id e o retorno aqui pode ser um tipo específico então como esse aqui vai ser uma interface genérica então eu vou falar que o retorno vai ser do tipo t logo precisa receber esse tipo aqui por que no caso a gente vai trabalhar agora com extensão de interface por exemplo interface de produto então logo quando eu utilizo o nosso método find by id retorna um produto se eu estiver trabalhando com categoria eu retorno uma categoria se eu estiver trabalhando com produto categoria é coisa do tipo usuário então quer retorna um user então veja a gente tem um tipo bem genérico e na mesma linha vou ter um find all nesse find all eu vou retornar agora um array desse tipo se for um usuário vai ser uma rede de usuários se for uma categoria vai ser uma rede de categorias se for por exemplo produto vai ser uma rede de produtos e assim por diante e por último só para demonstrar vamos ter aqui um destroy que vai deletar por exemplo um registro também vou receber um id lembrando que eu podia trabalhar com genérica aqui também e o retorno eu vou falar que vai ser um retorno do tipo u eu poderia fixar o retorno e falar que vai ser um boolean beleza você já atenderia mas eu quero trabalhar de forma dinâmica por exemplo as vezes eu quero retornar uma string as vezes eu quero retornar um objeto do registro que acabou de ser deletado eu vou passar aqui um u logo tem que receber esse u aqui também e já para mostrar uma nova técnica que é interessante eu posso setar um valor de full nesse nosso u aqui por exemplo exatamente como você tem uma função com valores padrões a gente pode definir também como boolean logo quando a gente utilizar essa interface aqui eu não sou obrigado não é obrigatório informar esse u porque se não informa ele esse generic type aqui automaticamente ele vai entender que o valor é boolean então só para utilizar isso aqui para a gente entender então vou criar aqui uma variável chamada object1 ela vai implementar a nossa interface uma vez implementou a interface já estava da erros aqui ela precisa agora ter tudo aquilo que a nossa interface tem vamos ver se o VS Code me ajudou a completar aqui não estou ajudando vamos fazer por que não estou ajudando porque aqui eu falei que esse cara trabalha com generic então veja eu não passei o genérico eu não li o erro é importante a gente ler a gente tem que passar aqui o nosso genérico vou falar aqui eu quero retorna um um object user bem claro quero que retorna um user no caso aqui como é um objeto deixar um objeto mesmo qualquer que retorna um string então logo nosso find byd vai retornar um string nosso find job retornar um string e ali como não passei o nosso segundo ele vai assumir que o valor é boolean veja que não deu erro aqui o VS Code completar para mim perfeito só dar um throw só para implementar os não perceba é importante quando a gente olhar o nosso objeto veja que o objeto aqui como que ele ficou na declaração final ponto objeto nosso repostor interface lá onde está o nosso genérico ele digitou string e o segundo genérico que é o nosso ele entendeu com o valor default que é boolean mas eu não quero boolean agora eu quero que retorna um objeto veja que já muda a assinatura dele então aqui já está errado porque agora eu tenho que retornar um objeto eu vou deixar com o valor default para trabalhar com a nossa dinâmica para mostrar os cenários possíveis e é assim que funciona então veja eu posso ter vários tipos posso setar um valor default e é assim que funciona outro exemplo agora mais real esse que foi mais para exemplificar a mesma dinâmica vou criar agora um outro interface a gente inclusive agora trabalha com o princípio de segregação de interfaces do solid vou criar uma interface específica para lidar com o repository de produto interface mais de produto repositor interface ele vai estender a nossa repositor interface uma vez que estendeu ela eu preciso passar os tipos ou seja vou estender nessa interface então preciso passar os tipos dela o primeiro tipo eu vou falar que eu quero retorna como é um produto eu quero retorna algo da classe product vamos ter uma classe product de um model coisa do tipo temos nosso produto e o segundo parâmetro eu posso simplesmente deixar ele de full vai ser nosso boolean ou poder falar eu quero retorna um boolean lá no nosso destroy o nosso type u beleza então a gente veja que eu posso deixar o ou posso informar nesse caso aqui eu vou deixar com boolean vou forçar vou falar eu quero retorna um product também beleza dinâmico aqui só estou dando erro porque a gente já tem outro arquivo que tem esse class só para evitar erro aqui eu faço export pronto vou criar agora uma outra interface essa eu vou chamar de categoria ou de user então user repositor interface vou criar uma class user então agora vem aqui e falo que eu quero que retorne um user e aqui eu quero retorna um boolean deixar padrão então qualquer class que implementar agora o nosso user repositor interface vamos implementar só para a gente ver a dinâmica class user repositor vai implementar nosso user repositor interface agora deixa eu só criar os métodos aqui então veja nosso find by d vai retornar um user porque é o tipo que a gente passou aqui se tivesse passado qualquer coisa seja um string então teria retornado um string logo aqui o nosso find by d e retornar um new user para funcionar o nosso users aqui nosso find al retornar um array de users então new user e o destroy se retornar um boolean então faça um return true então perceba que essa é a dinâmica e quem implementar então o nosso product repositor interface vamos implementar só para testar aqui um class product repositor interface vamos agora product repositor vai implementar product repositor interface vou deixar o VSCODE completo aqui para mim o nosso find al agora veja que retorna um produto retorna aqui um new product nosso find al ele vai retornar um array de produtos vou tentar retornar aqui array de user ele não vai aceitar ele vai dar um recept em algum momento porque aqui está muito bem definido o tipagem está muito bem explícito é só aceito um array de produto só isso nada mais e aqui a gente fez uma dinâmica diferente onde ele pegou ali como a gente não utilizou o valor de fufler vai retornar um produto pode ser qualquer coisa então logo ele vem aqui no nosso generic u e colocou um product que é o valor que a gente passou lá e aqui no final das contas retornando um produto por isso ficou dessa forma aqui então mesmo deletando no final das contas vai retornar o meu produto então é exatamente essa a dinâmica continuando agora a gente vai falar sobre constraints e na prática como isso funciona vou criar aqui um novo exemplo então um novo arquivo chamado aqui de generics constraints ok então vou criar aqui uma função só para a gente entender a dinâmica de constraints no type scripts que é bem importante até mesmo para quando você por exemplo ver algum código pronto no github ou qualquer outro lugar ou eventualmente mesmo for desenvolver e saber como isso aqui pode te ajudar então vou criar aqui uma função vamos chamar de armazenar uma variável chamada de por exemplo display e essa função nela eu vou definir aqui os tipos ou seja como a gente já viu então teremos o t vamos receber aqui um genérico t e um outro genérico chamado por exemplo u assim como a gente já viu até o momento nada de novidade aqui mas desse jeito aqui eu posso utilizar essa função display aí aí aqui quando eu for utilizar ela eu passo os tipos então por exemplo eu falo que aqui vai ser um string e esse aqui vai ser um number então logo o primeiro parâmetro que eu tenho que passar é string e o segundo number no caso aqui eu não estou passando parâmetro vamos passar aqui só para ficar fácil essa leitura essa visão eu vou chamar o primeiro parâmetro de prm1 por exemplo prm parâmetro 1 vai ser do tipo t e o segundo parâmetro vai ser prm2 vai ser do tipo u então logo o primeiro pela forma que a gente fez aqui vai ser do tipo string e o segundo do tipo number beleza a gente só está revisando aquilo que foi feito até o momento nada de novidade aqui e eu vou falar aqui o retorno desse cara vai ser um void porque aqui eu posso simplesmente fazer um console.log que é justamente a ideia fazer um console.log gerar por exemplo gerar log podia ser o nome dessa função tanto faz então logo aqui eu tenho que passar pelos tipos que a gente definiu um sprint e um number veja que já não tem erro mais isso aqui está tudo certo pressão export nenhuma novidade até o momento e com constraint o que eu posso fazer eu posso limitar o tipo dct porque é dessa forma que eu posso falar que não agora eu vou utilizar essa função e ela vai ser do tipo por exemplo o number também então nada me impede de vir aqui mudar isso mas por algum motivo por exemplo eu quero gerar log de um objeto de um objeto de uma classe específica então eu consigo criar uma constraint onde eu limito o tipo também eu até posso trabalhar com essa liberdade mas a gente vai limitar a partir de uma classe de por exemplo de uma interface então isso é possível e é bastante comum então por exemplo aqui ó eu vou criar uma class só para ter um exemplo bem real mesmo uma de person por exemplo o que que um person vai ter? ele pode ter aqui no construtor então eu vou criar um construtor desse person vamos declarar aqui então o nosso name então vai ser public name que vai ser do tipo string o que mais que teremos nesse person aqui idade que vai ser do tipo number e isso bem simples mesmo essa classe person pode ser uma classe abstrata para não criar herança dela ou seja para criar um person uma pessoa dentro do nosso sistema a partir de uma herança esses conceitos a gente já viu no curso orientação objetos com typescript ok vou melhorar a visualização tiro aqui então nós temos nossa classe e agora eu posso falar que esse cara aqui ó nosso t ele é um generic mas ele extends de person então logo eu não posso declarar dessa forma ou seja eu não posso mesmo que eu não definir o tipo aqui ó ele acerta automaticamente eu não posso veja que 1,2,3 não é válido mais porque 1,2,3 não é um tipo person mais então agora o que é que aceitam nesse primeiro parâmetro que é o nosso t aqui esse parâmetro t que a gente tem aqui logo nesse primeiro parâmetro eu só posso passar algo que seja do tipo person a vantagem de trabalhar dessa forma aqui também se eu quiser usar aqui um console.log ou gerar log aqui dentro eu posso pegar agora o nosso prm1 que é um prm do tipo person podia até chamar de person um person e aqui eu pego o name age veja que ele me ajudou a completar aqui então eu tenho a segurança de ter esses itens aqui por isso também valeria uma interface ok então aqui por que que tá dando erro porque eu tô passando um tipo number e se olhar aqui ó ele só aceita do tipo person algo que seja do tipo person então logo pra isso aqui funcionar eu tenho que criar um objeto de person então eu quero aqui um objeto de person então const p1 chamar por exemplo 7 mil person e aqui em person a gente passa os valores então passa o name not carlos e a idade faz aqui a idade apenas um number então agora se eu pego nossa variável p1 e passo aqui veja que isso daqui é extremamente válido então já funcionou então veja eu tô limitando por mais que eu tô trabalhando com o tipo generic a gente tá restringindo por isso que é constraint então tô restringindo aqui o tipo para ser algo do tipo person mas eu não preciso passar necessariamente um objeto de person eu posso passar qualquer classe que estenda de person então por exemplo qualquer class user class user ela vai estender de person então extends de person então eu vou estender de pessoa então logo ela é uma pessoa então se eu faço o mesmo processo aqui agora eu vou chamar aqui de p2 chamar de user user1 então temos um user1 então eu pego um user passa aqui no construtor ele é aí daqui o construtor é da class pai e na casa a class person então eu tô passando o nome e a idade e agora aqui eu mando o user1 então veja que isso daqui é válido mas se eu simplesmente crio uma class aqui qualquer chamada por exemplo class test veja que ela não tem nenhuma relação com o person se eu tento fazer agora o display vou criar um objeto dessa class vou criar aqui um objeto dela chamar de const test fechar com test em inglês recebe new test aí não espera nada no construtor não espera nada de nada beleza agora se eu faço aqui um display um display tento passar aqui o nosso test essa variável que a gente acabou de criar aqui com o objeto de test isso aqui vai dar um erro no momento de compilar porque eu passo um valor qualquer isso daqui vai funcionar embora o VSCODE aqui não estamos mostrando o erro isso daqui não funciona por quê? porque teste ele não é do tipo Pearson então eu estou tentando passar algo aqui que é do tipo teste então esse aqui vai dar um erro de compilação esses outros vai funcionar mas esse dali não vai funcionar então só para a gente testar aqui eu vou comentar este vou compilar isso daqui então ctrl j tsc compilou agora roda o node nossa senhora está dentro de dist com o nome de generics constraints veja que o primeiro exibiu o nome o segundo exibiu o nome e nesse caso aqui a gente já espera um erro olha veja que agora já está dando um erro lá que teste aqui não é válido então veja que agora o próprio VSCODE já está falando para mim não dá certo porque aqui tem que ser algo do tipo Pearson então a gente limitou o tipo então isso aqui é algo bem comum e veja que nesse cenário aqui faz bastante sentido se você quiser também para a lição de casa aqui reescrever essa função sem utilizar a AeroFunction para ficar mais fácil a leitura talvez você não está tão familiarizado com isso é válido também para ficar mais fácil a compreensão então faça esse teste aqui para ver exatamente como isso funciona deixa eu só remover aqui porque esse erro me dá um toque e no geral é isso então perceba a gente está criando aqui o nosso Pearson nosso T eu estou limitando aqui o tipo dele ou seja, criar uma Constraint então limitei o tipo vai ser apenas algo do tipo Pearson e aqui eu podia fazer a mesma coisa falar que o nosso U ela extends e aí ele pode estender de Pearson também ele poderia estender deixa eu só comentar aqui para a gente ter o cenário documentado vou dar um C cria aqui embaixo depois eu vou comentar só para mostrar então aqui ele pode ele pode extender ele pode extender ou seja, ele pode estender de Pearson ou qualquer outra classe ou interface ou ele também pode estender de T que é algo bem comum também então a gente está limitando que ele seja algo que estende de T então eu obrigo a estender do tipo que eu passei aqui que no caso vai ser Pearson tem que ser alguma classe que estende de Pearson então essa é a dinâmica então isso aqui é válido também vou deixar com display 2 vou comentar isso daqui um outro exemplo também aí é bem comum também a gente pode inclusive aplicar aqui vou aplicar aqui para extends então aqui eu posso limitar podia ter um tipo a gente podia criar um type alias e falar que ia aceitar apenas algo desse tipo seria por exemplo string ou number mas eu posso vir aqui e falar que esse cara vai ser tipo string ou number então veja por mais que a gente trabalha com uma constraint ou seja não com uma constraint mas com generics eu estou falando que meu segundo parâmetro aqui ou seja esse segundo generic ele vai aceitar apenas string ou number então se eu tento vir aqui agora e passar um boolean ele não vai aceitar então veja quando ele tentar passar aqui ele não vai aceitar porque pode ser agora apenas um ou seja pode ser apenas agora um string que é o que a gente definiu ou um number qualquer outro valor diferente disso ele não vai aceitar então perceba por mais que a gente trabalhou com generics é possível sim você limitar os valores é possível sim então aqui eu posso declarar aqui de forma direta colocar um person e o segundo vai ser number aí eu posso passar o string isso é válido esse string tem que passar o string aqui não ctrl z mas se eu tento passar um boolean ele já não vai aceitar porque o boolean ali na nossa constrante a gente limitou isso isso aqui não é válido vou voltar aqui lembrando que isso aqui é opcional porque ele faz automaticamente como a gente já viu e é isso agora eu quero mostrar um segundo cenário onde a gente vai trabalhar novamente com constrantes mas a gente vai trabalhar com um aqui de um objeto como isso vai funcionar na prática então para o nosso exemplo aqui vamos criar aqui um novo exemplo um novo arquivo uma de generics uma de constrantes também dois beleza pode até copiar o exemplo da aula passada mas é que eu quero agora fazer diferente só para a gente entender a dinâmica vamos criar aqui a nossa função vou criar ela com o arofante ou mesmo fala aqui de get property então basicamente a gente vai retornar o valor de um objeto de uma propriedade ou seja a propriedade de um objeto por exemplo um objeto ali de pessoa ou simplesmente um objeto sem tipo um objeto genérico então como que eu conseguiria recuperar uma propriedade dela tem como a gente fazer isso trabalhando com generics então chamar de get property isso beleza então aqui temos a nossa função bem básica mesmo nossa get property e nela eu vou receber algo do tipo t vai ser um tipo que a gente vai definir dinamicamente e vamos ter também um k eu vou chamar esse k aqui daqui a pouco eu explico por que ele vai significar a nossa key vai ser a key deste cara daqui então só para a gente entender vou criar aqui uma constante uma variável mesmo chamada por exemplo typescript info podia ser qualquer nome o nome aqui é simplesmente para demonstrar a dinâmica então aqui eu vou declarar alguns valores nela por exemplo então name chamado typescript poderia ser qualquer nome tanto faz vou criar aqui um array chamado de skills vamos extender essa array de skills vou passar aqui ts ts é só para ter valores mesmo e por último vou passar aqui um level vai ser do tipo string também art veja aqui esse nosso objeto aqui que a gente acabou de criar eu não utilizei nenhuma interface nada do tipo simplesmente criamos um objeto aqui mas podia ser um objeto de uma class podia ser um objeto que está alinhado com uma interface e tudo aquilo que a gente já viu então aqui vamos utilizar aquela nossa create property o que eu posso fazer aqui faltou estou passando nosso t aqui mas faltou falar que teremos um object mas só de obj de objeto e esse cara aqui eu vou falar que vai ser key e aqui faltou vou definir a nossa genérix então t e o k beleza então estou falando que nosso primeiro parâmetro vai ser do tipo t que é o nosso objeto e o segundo vai ser o key que é do tipo k e no final aqui depois a gente trabalhar a dinâmica justamente que eu quero mostrar ok então nenhuma novidade nada de novo então se eu quiser utilizar nossa função simplesmente faço aqui o nosso get property aí aqui eu posso declarar os tipos ou deixei ele setar dinamicamente então primeiro aqui eu vou passar um objeto eu vou passar esse cara daqui logo ele vai sumir como objeto e o segundo eu vou falar que vai ser naming ok então qual que é a ideia aqui eu quero fazer assim quando eu passar um objeto seja ele qual for seja uma instância de uma class um objeto de uma class seja um objeto aqui que implementou uma que utilizou uma interface enfim eu quero que ele retorna essa aqui que eu estou passando então aqui para me retornar aqui simplesmente passarei para fazer um return pego esse objeto que é um objeto genérico eu não sei exatamente o que que é ou seja é um tipo genérico e eu vou retornar aqui qual que é a aqui que eu vou retornar o que que eu estou passando aqui então logo essa perceba então o nosso t aqui ele vale o valor desse objeto então imagina esse carinha aqui esse valor subindo para cá com esse genérico que a gente passou o t ele vale esse objeto então ele tem todas essas propriedades e o nosso name que é esse string substitui isso aqui então o nosso key ele é do tipo string com este valor então se eu estou tentando retornar aqui um objeto isso é um objeto ponto mas eu estou retornando um objeto e o índice dele que eu estou passando que é o name sim vai estar retornando este name aqui que logo seria type script por que que aqui está dando erro porque a gente não limitou que esse cara daqui ele só vai aceitar algo que seja um key desse objeto então veja a gente tem um pequeno ponto na mão e aqui eu não declaro o retorno então eu posso falar aqui nosso retorno vai ser algo do tipo t que é um objeto qualquer e eu quero retornar aqui desse objeto que é o nosso k ainda está dando erro por que deixa eu passar aqui o nosso key ele foi só para demonstrar ainda continua dando erro por que porque eu não limitei que o valor que eu vou passar no k aqui que no caso veja quando a gente declarou essa função aqui eu não declarei esse tipo então logo ele está passando string então não tem garante não tem nenhuma associação desse cara com esse aqui então se eu passo com nome 2 isso aqui vai ser aceito aqui mas ali está errado então o que a gente pode fazer isso que você vai ver bastante eu posso falar que o nosso k ele é extends um type of ou seja é algo do tipo é uma propriedade do nosso t então com isso a gente já conseguiu limitar o que é type of que é key of desculpa key of ou seja algo do tipo de t ou seja alguma propriedade de t então veja que aqui já está dando erro porque não existe nome 2 então aqui a gente já limitou ou seja o acesso a essa função já está limitado o nome 2 não existe nesse nosso objeto aqui então para funcionar eu tenho que passar uma propriedade que existe então o que eu poderia passar poderia passar apenas name skills ou level então perceba o nosso k aqui é um objeto um objeto genérico que a gente seta aqui quando eu estou utilizando essa função mas o nosso k que é o segundo parâmetro que é o segundo genérico ele é limitado a alguma propriedade do nosso t ou seja se eu passei esse objeto então eu só posso passar algo no segundo parâmetro que contenha nessas propriedades então se eu tivesse um outro aqui eu vou ficar um type script 2 type script info só para mostrar aí eu passo 2 aqui só que eu não vou ter name eu vou ter por exemplo um full name ou perceba que o name já não é válido mais fora apenas o full name ou seja eu só posso passar no segundo parâmetro alguma propriedade ou seja algum aqui desse nosso objeto lembrando que eu estou passando um objeto que eu criei genérico mas podia ser obviamente uma instância de uma classe ou coisa do tipo então é exatamente essa a dinâmica nosso próximo caso aqui agora eu vou falar sobre união de tipos mas não de união de tipos mas a gente vai trabalhar com união de generics basicamente que é o seguinte penso no cenário onde a gente está desenvolvendo um sistema que vai ter um relatório de vendas então ali nesse relatório de vendas você recebe dois ou seja valores de duas bases uma que seria por exemplo as vendas do segundo semestre do ano anterior e o outro que seria por exemplo as vendas do primeiro semestre desse ano do ano atual então o nosso objetivo seria fazer a junção das vendas do ano passado com as vendas desse ano e retornar todas as vendas ou seja o relatório final das vendas aí ali eu podia mandar um e-mail eu podia gerar um excel eu podia fazer qualquer coisa então como que a gente vai lidar com isso trabalhando com união de tipos ou união de generics a gente pode falar assim vamos criar aqui um generics chamar aqui de union não é exatamente esse o nome que a documentação chama enfim mas vou chamar aqui de union é importante você entender a ideia então vou criar aqui uma variável para ter as vendas vou chamar aqui de sales de 2021 pegado o semestre passado 2 seria o segundo semestre de 2021 vou catar um descore 2 aí aqui eu vou simplesmente ter um array tendo um total de vendas por mês então eu teria aqui por exemplo é jogar aqui só aleatório mesmo agosto põe um total de não sei quanto aqui setembro e um outro total aí teremos outubro e assim por diante para não estender muito aqui vou fazer algo mais simples bom beleza nós temos aqui as vendas do segundo semestre de 2021 e teríamos aqui as vendas do segundo do primeiro semestre de 2022 beleza só que eu teria janeiro fevereiro e março ter os 6 primeiros meses do ano e com os 6 últimos meses do ano que é só para demonstrar a ideia mesmo então qual que é a ideia eu criei uma função que vai fazer o join desses dois ou seja do que eu passar aqui para do que eu passar das vendas do ano passado com as vendas desse ano vamos criar aqui nossa função posso criar ela aqui em cima vamos criar aqui em cima para seguir a mesma dinâmica vamos chamar de const report utilizar o function e aqui nessa nossa const report eu vou receber um generic chamar primeiro do tipo t podia chamar de old do ano passado um outro de n de new não faz vamos chamar de t e u e ok então aqui eu vou ter o nosso primeiro parâmetro seria sales old que vai ser do tipo t e teríamos o segundo parâmetro sales new de new year ou current year tanto faz que vai ser do tipo u beleza e qual que é a ideia desse cara aqui ele vai retornar a junção dessas nossas duas vendas ou seja do ano passado com a desse ano então aqui no retorno para não deixar um retorno vazio void enfim eu vou falar que eu quero que seja a junção ou seja a mescla desses dois tipos vai ser do tipo t e então aqui eu coloco um i comercial e u então dessa forma eu estou juntando e falando que o tipo de retorno vai ser exatamente desse tipo aqui a junção das duas então é exatamente assim porque está dando erro porque eu não estou retornando nessa junção então eu posso retornar aqui então retorne vou pegar nossas células aqui retorne aqui um objeto que é a junção dos dois passa aqui a nossa célula e faço também faço o spread para esparramar nossos new então isso aqui já funcionou posso fazer dessa forma ou também poderia utilizar aqui o object assign então faço um object do javascript assign para juntar eu falo que eu vou juntar os dois com este caractere daqui ou seja entre parênteses retornar um objeto eu pego o nosso primeiro objeto e vou mesclar ele com o nosso segundo então logo no final a gente vai ter um objeto único que vai retornar agosto, setembro, outubro, janeiro, fevereiro e assim por diante basicamente é isso então o nosso método está pronto veja que eu não criei nenhum tipo de restrição aqui a única restrição que eu criei é no retorno estamos falando que o retorno é sempre a junção desses dois objetos ou seja, desses dois tipos que a gente recebeu podia limitar lá falar que eu vou receber apenas o objeto seria interessante também para evitar erros e agora para utilizar basta simplesmente criar um console.log eu vou pegar agora a nossa função que a gente acabou de criar nosso report eu pego nosso report poderia passar o tipo ou posso deixar inferir o tipo automaticamente e passo nossas vendas do ano passado então sales ou qual o nome da varia aqui? sales 2021 e vamos mandar juntar com as vendas de 2022 eu passo o mouse aqui por cima a gente vê exatamente como ele inferiu os tipos então veja que ele assinou que é o objeto exatamente como é o nosso objeto ali perfeito isso daqui já vai dar o resultado que a gente precisa exatamente o que eu preciso onde ele vai juntar os dois então o grande ponto dessa aula aqui melhorar a visão é essa união de tipos onde eu estou falando aqui que eu vou retornar sempre algo que seja dos dois ou seja a união dos dois tipos então retorna o objeto com a mescla dos dois exatamente isso que a gente fez se você quiser fazer o teste pode dar um tsc para compilar aqui agora roda o nosso node list temos aqui o nosso generics união e está aí então veja que a gente fez a mescla das vendas de tudo a gente podia limitar aqui também vou falar que esse cara aqui vai ser um do tipo extents um objeto então eu limitaria esse aqui também porque aí não teria o risco de passar um string para cá coisa do tipo então um erro depois vou falar que esse cara aqui também extents um objeto então percebeu eu já limitei não falei que tipo de objeto que é mas simplesmente limitei que é um objeto deixa eu só aumentar isso daqui e deixar os dois exemplos aí de cima eu vou deixar sem perfeito a gente trabalha os dois exemplos aqui os dois cenários eu comprei esse aqui de novo então ctrl j até sc pode aqui e veja que deu na mesma funcionou da mesma forma porém agora eu limitei que eu só posso passar algo aqui no nosso report que seja algo do tipo um objeto não importa que tipo que é um objeto mas eu dou limitei que seja um tipo objeto porque eu vou mesclar esses dois objetos a desvantagem dessa forma que eu fiz aqui limitando o objeto que a gente não poderia por exemplo trabalhar com array se eu fizer a junção de arrays aí já estaria mais limitado mas a gente pode não deixar o tipo aqui e deixar fazer o objeto que é saindo de um array também seria uma alternativa interessante aí você poderia mesclar tanto objetos que a gente fez ou arrays então tudo isso é válido vamos lá